Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço casa Se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vou te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero leve na vida pra te levar E o tempo parar É a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá Tu É trevo de quatro folhas É manhã de domingo à toa Conversa rara e boa Pedaço de sonho que faz Meu querer acordar pra vida Ai, ai, ai Tu Que tem esse abraço casa Se decidir bater asa Me leva contigo pra passear Eu juro afeto e paz não vão te faltar Ai, ai, ai Ah, eu só quero leve na vida pra te levar Ah, e o tempo para Ah, é a sorte de levar a hora pra passear Pra cá e pra lá Pra lá e pra cá Quando aqui tu tá E o tempo para Ate Tchau 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 Obrigado.